Fala, VPFIRE! Eu tô aqui pra falar com você sobre os materiais didáticos de 2022, beleza? Eles vão estar custando R$ 597,00 e esse valor vai poder ser dividido em até 12 vezes no cartão ou até 6 vezes aqui pela escola. Só que tem um grande detalhe. Estamos em novembro de 2021 e a Black Friday vai te ajudar a custear esse material didático pro ano que vem. Então olha só, se liga nessa promo aqui, tá vendo? Se você comprar o seu material didático na primeira semana de novembro, o material didático já pro 2022, beleza? Você vai ter um super descontão de 40%, tá vendo aqui? É, se você deixar e comprar na segunda semana, você vai ter aí no desconto só que de 30%. Na terceira semana, esse desconto cai pra 20%. Na última semana de novembro, quando acaba Black Friday, aí você vai ter um desconto só de 10% e caso você deixe pra comprar o seu material só em 2022, aí você vai pagar o valor integral de R$ 597,00. Então aproveita, aproveita que o desconto tá mega bom. Mega bom? Mega good. Very good. Very well. Have a great one, VPFIRE! See you in the next video! Música Música